Olá, vamos falar de antenas e soluções, tá? Você comprou um rádio amador aí, Balfing, Aeso, Kenwood, outros aí, né? Vou apresentar algumas soluções aqui, ó. Aqui é uma antena Dual Band original de fábrica, né? Pode ver que ele é maior do que as outras originais. E aqui tem uma antena Dual Band de alto ganho aqui, ó. Tá na goia aqui. Tá, é uma antena VU também, tá? Com seu rádio amador, tá? Todas de alta qualidade, de alta desempenho, tá? E tem uma aqui pra uso móvel também, ó. Dual Band, né? Na hora do desespero aí, pra você usar no seu caminhão, seu ônibus, seu veículo, né? Pra viagem. E aumentar a cobertura. Ao invés de ficar usando a cabeça pra fora com o rádio aí, né, ó. Você conecta no HT e usa, permite-se usar o seu rádio lá, externamente, tá? Temos essa outra solução do nosso parceiro aqui, que nós comercializamos também, né? Que somos os distribuidores, que é pra alta capacidade, ó. Antenas de um imã maior, aguenta a velocidade de até 200 km por hora. Vai com conector UHF pra rádios grandes, né? Amadores ou profissionais. Ou nós trocamos também pra SMA. Pra esse daqui, ó. Pra uso nos HTs BioFing aqui, tá bom? Vendemos também aqui antenas pra PX, PY, antenas pra VHF ou UHF. E vamos lançar uma nossa aqui, que é uma varieta de aço, banhada cobre, do AllBanch. Aí você vai poder usar diretamente nos seus Octox aqui, tá? Temos cabos de programação também pra uso do BioFing. Temos alguns vídeos já, alguns vídeos explicando o uso do cabo, o uso do software. Tá? Somos uma empresa de engenharia. Se tiver alguma dúvida aí sobre modulação, seletividade, tá? Frequência. Pode deixar sua pergunta no cabo de resposta. Estas aqui, ó. Nós respondemos assim que possível, tá bom, gente? Somos uma empresa de engenharia com especialização em telecom. Então são produtos de alta qualidade aqui, né? Pode ver que é uma antena original, ó. DualBanch. E uma antena aqui, DualBanch também de alto ganho, ó. De alta qualidade. Produtos originais, né, ó. Tem algum laque de garantia, sigla de garantia aqui, tá? E vendemos também adaptadores, tá? Pra diversos tipos de HTs aqui. Esse adaptador aqui, ele serve nesse rádio aqui, ó. DualBanch. Nesse daqui, ele não serve por causa do botão de troca de canais aqui. Ele obstrui aqui o conector. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos aí, tá? Qualquer dúvida, entre no nosso canal e faça as perguntas aí. Inscreva-se no nosso canal. Produtos de alta qualidade e alto desempenho aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Um abração aí. Tchau, tchau.